Eeeh Ah 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 Fala que agora eu meto mala Mas lembro de você no meu começo Que mal olhava na cara Que tava risada do preto Não é que meu berço veio de madeira Que eu não posso ter uma segunda opção Segure esse tapa na cara Que o mundo girou pro pretão Eu vou passar na rua dela Só pra incomodar Vou de teto vidro aberto Só pra te aviar Vai sonhar chorar Vai se imaginar Mas sua amiga que tá no passageiro da Eu vou passar na rua dela Só pra incomodar Vou de teto vidro aberto Só pra te aviar Vai sonhar chorar Vai se imaginar Mas sua amiga que tá no passageiro da Agora tu tá com saudade nega Tá com saudade do que? Nas antigas você não me queria Mas hoje eu que não vou te querer Fica falando das suas amigas Que senta no colo do pai Vai se morder de ciúmes Vê lá no pião que você nunca vai Eu vou passar na rua dela Só pra incomodar Vou de teto vidro aberto Só pra te aviar Vai sonhar chorar Vai se imaginar Mas sua amiga que tá no passageiro da Eu vou passar na rua dela Só pra incomodar Vou de teto vidro aberto Só pra te aviar Vai sonhar chorar Vai se imaginar Mas sua amiga que tá no passageiro da vela Vai se imaginar Vai se imaginar Mas sua amiga que tá no passageiro da vela Vai se imaginar Vai se imaginar Eu vou passar na rua